A Volkswagen Caminhões de Ônibus participa mais uma vez desse evento que para nós é fundamental. Por quê? Porque a gente percebe essa nova geração de executivos, de transportadores, que nós entendemos que é o futuro do mercado, no caso do mercado de transportadores. Então, não tenho dúvida que a Volkswagen Caminhões e Ônibus, assim como os outros itinerantes que vêm participando, a gente vai dar continuidade, faz questão de participar desse movimento tão bem feito, principalmente aqui no sul do país.